Poeira Como num lamento E a gilha da flor Vegada de dor Pelo sopro infernal E o cabelo solto Selvagem revolto Da palmeira real E os olhos teus Brigando com os meus Nesse inferno gostoso Faz bater no peito Coração satisfeito No meio do maravilhoso Vendaval No meio No meio Do maravilhoso Vendaval No meio No meio Do maravilhoso Vendaval No meio Do maravilhoso E os olhos teus brigando com os meus Nesse inferno gostoso Faz bater no peito o coração satisfeito No meio do maravilhoso Vendaval No meio, no meio do maravilhoso Vendaval No meio, no meio do maravilhoso Vendaval No meio, no meio do maravilhoso No meio do maravilhoso No meio, no meio do maravilhoso Vendaval No meio, no meio do maravilhoso Vendaval No meio, no meio do maravilhoso Amém.